Boa noite, irmãos e irmãs. Aqui que fala é Carlos, trabalhador voluntário da Casa Espírita e de Garamon. Uma vez mais, convido a todos que se juntem a mim nesta corrente de amor pelo planeta Terra. O tema de hoje vem do livro Evangelho de Segundo Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 6, Advento do Espírito de Verdade. Neste trecho do livro, temos uma parte da receita que devemos usar para sermos bem-sucedidos nesta presente encarnação, diante dos desafios que forem colocados em nossa frente. Sejamos resilientes, mesmo diante da dor, mesmo que a dor nos faça chorar. Nossas lágrimas serão enxugadas pela espiritualidade amiga. Continuemos trabalhando dia a dia. Isto nos garantirá o pão material. Sendo que quando a hora chegar, a preciosa semente da verdadeira vida germinará dentro de nós. Que continuemos, através da caridade, sendo suporte para nossos irmãos. E estudemos a doutrina espírita, pois ela nos eliminará e impedirá novos erros. Com tudo isso, trocaremos esta vestimenta de carne perecível pela luz que nos transforma em seres perfeitos. Vamos nas nossas vibrações. Pai, sabemos que a estrada está pronta. Nos resta trilhá-la. Obrigado por cada sinal colocado nela. Pelos profetas que nos ajudam a não desviar do caminho. Irmãos e irmãs, uma vez mais nos despedimos, dizendo. Pai nosso que está do céu, santificado seja o teu nome. O renas do teu reino seja feita a tua vontade. Assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar os nossos irmãos devedores. E não deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações e livra-nos do mal, principalmente de praticá-lo. Pois sabemos que o vosso reino, poder e a glória, ontem, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Boa noite.